Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um LionCast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é estudante ou recém-formado da área de meio ambiente entrar e se destacar no mercado de licenciamento ambiental e fechar os seus primeiros contratos em menos de três meses. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no LionCast de hoje o tema vai ser como vencer o medo e a insegurança de iniciar a sua carreira. Show de bola, galera. Um tema muito importante, um tema que eu recebo muitas perguntas e que foi por isso realmente que eu escolhi esse tema para a gente conversar aqui nesse podcast. E esse tema é legal se debater porque a gente sempre faz uma pesquisa com os nossos seguidores e com os nossos alunos também, né? E aí da comunidade LPCA ambiental. E aí um dos maiores fatores que impedem eles de avançar na carreira é justamente isso, né? A insegurança e o medo. Então, esse é um dos principais motivos que a gente escolheu esse tema, né, Lá? Exatamente. E é importante porque esse é realmente um dos principais motivos que atrasam a carreira ambiental de profissionais que estão começando. Então, a insegurança e o medo faz a gente ficar travado, faz a gente ficar com medo de pegar nossas primeiras oportunidades. Quanto mais tempo a gente leva para superar esse obstáculo da insegurança, mais tempo a gente fica travado, mais tempo a gente deixa de aproveitar oportunidades no mercado ambiental. E esse foi um dos motivos que me fez criar esse evento, que é o evento especialista, treinamento especialista em licenciamento ambiental. É justamente para ajudar você a superar esses obstáculos, ajudar essa galera aí que está começando na carreira ambiental, que está se sentindo inseguro, que está com medo realmente do que fazer, que não sabe o que fazer. Ter em um só lugar o conteúdo necessário para fechar seus primeiros trabalhos, para iniciar a sua carreira, sair do zero, sair dessa nuvem de confusão e realmente começar a sua carreira no mercado de licenciamento ambiental. Entendi. Quem estiver online aí ao vivo com a gente aí, a gente está ao vivo também pelo Instagram, talvez você esteja assistindo essa gravação pelo YouTube, mas nesse exato momento também que a gente gravou isso, também está ao vivo pelo Instagram. Então, quem estiver aí também comenta, fala se você também se sente às vezes inseguro para dar esses passos na sua jornada. Bom lá, para a gente iniciar essa conversa, eu separei alguns tópicos para a gente direcionar de uma maneira mais simplificada e mais com direcionamento para o pessoal. Então, uma das primeiras coisas que eu queria que a gente abordasse era o seguinte, tudo na vida é uma ação e uma reação. E esse medo e essa insegurança vêm desses dois caminhos. Qual a sua visão sobre isso e o que você acha se o medo e a insegurança é uma ação da pessoa ou é uma reação a alguma coisa que aconteceu com ela antes? Quando o assunto é iniciar a sua carreira no mercado ambiental, eu sempre considero que o medo e a insegurança é uma reação. Por quê? Porque é um resultado de vários fatores que vêm acontecendo durante a faculdade. O que acontece durante a faculdade? Durante a faculdade, a gente é bombardeado de conteúdo teórico, de conteúdo que ninguém nunca ensina a gente como aplicar. Então, o que é que esse excesso de conteúdo teórico traz? Traz confusão. A gente está vivendo uma era onde, pela primeira vez na história, o excesso de informação está se transformando num problema, porque a gente fica cheio de coisa na cabeça, cheio de ideias na cabeça, e a gente não consegue aplicar. E é por isso que a maioria dos profissionais que terminam a faculdade não sabem como começar a sua carreira. A maioria dos profissionais ambientais que terminam a sua faculdade, por exemplo, se eu chegasse com um trabalho de licenciamento ambiental para fazer, olha, eu vou te contratar para você fazer um licenciamento ambiental daquela indústria, você sabe fazer esse trabalho? Você sabe quanto cobrar por esse trabalho? Você sabe o passo a passo de como fazer esse trabalho? Se a grande maioria do que pode acontecer é que a resposta seja não. Por quê? Porque durante a faculdade, o excesso de conteúdo é teórico, e a gente sai da faculdade sem orientação sobre como começar, sem saber como aplicar na prática todo aquele excesso de conteúdo que a gente viu na faculdade. E qual é a reação disso? A reação é você se sentir inseguro. A reação é você ter medo de fechar seus primeiros trabalhos e não fazer um bom trabalho, por exemplo. A reação é você perder oportunidades. Porque quanto mais você ficar com medo de fazer seus primeiros trabalhos, quanto mais você se sentir inseguro de fazer seus primeiros trabalhos, mais você vai demorar para iniciar a sua carreira no mercado. Então, isso acaba virando um ciclo. Um ciclo, e é justamente por isso que eu resolvi criar o evento, o treinamento especialista em licenciamento ambiental. Porque eu vejo que isso é um problema que está afastando muitos profissionais da área ambiental. E a ideia do treinamento é mostrar um caminho prático que te ensine como você pode aplicar toda essa teoria que você aprendeu na faculdade e, enfim, aprender a atuar na área que mais oferece oportunidades no mercado ambiental, que é a área de licenciamento ambiental. Então, eu acredito e eu defendo que esse medo e essa insegurança é uma reação a toda uma trajetória que você vê na faculdade, que é uma trajetória de conteúdo teórico, de muito conteúdo teórico e pouco conteúdo prático, e uma trajetória de falta de orientação sobre o que fazer a partir de então, terminei a faculdade, o que é que eu vou fazer. Então, a reação disso, o resultado disso é profissionais inseguros e com medo de fazer trabalhos. É, e talvez, quiçá, se a gente aprofundar mais e vir lá de trás, antes da faculdade, eu acho que também é por conta do... que já foi implantado em que errar é uma coisa muito ruim. Às vezes, errar leva para um acerto em outra ocasião. E aí você acaba, obrigatoriamente, tendo que ser um cara nota 10 em tudo na escola, tendo que fazer as coisas tudo certo em casa. Então, quando você, de uma forma ou outra, erra, você é visto como uma coisa maléfica. Então, acaba você preferindo não arriscar para não ter a possibilidade de errar e aí acabar tendo um julgamento social em cima de você com relação àquilo. Isso é interessante até, inclusive, é um dos efeitos que causam o medo de fazer o primeiro trabalho. Por que as pessoas têm medo de pegar as primeiras oportunidades? Eu cansei de receber mensagens de profissionais do início da carreira que ficam com medo, que me disseram, olha, eu já passei trabalhos para outros colegas, para outras pessoas, porque eu não tinha segurança para fazer aquele trabalho. Eu tinha medo de não fazer um bom trabalho. E a grande sacada é essa, você só vai aprender realmente a fazer um trabalho, você só vai realmente aprender a fazer um determinado trabalho fazendo aquele determinado trabalho. E qual é o problema? Durante a faculdade, a gente não tem essa experiência, esse contato com a prática. E também esse é um dos motivos que eu criei o treinamento, especialista em licenciamento ambiental, porque lá eu vou proporcionar um ambiente onde você vai ter experiência prática, onde você vai botar a mão na massa, onde você vai começar a sua jornada. E isso é que vai fazer você aprender a fazer os trabalhos. Então, é óbvio que você vai errar no início. Então, no meu primeiro trabalho, lá em 2014, quando eu fui fazer, cara, eu cometi vários erros. E esses erros me fizeram entender o que não fazer. O que não fazer. É importante você saber o que não fazer. E esses erros, eles servem para você amadurecer, para você fazer seu trabalho ficar cada vez melhor. Sem esses erros, você fica limitado no seu crescimento. Então, a cura para esse medo é você colocar na sua cabeça que você só vai aprender realmente fazendo, você só vai aprender realmente tendo um plano que te mostre o caminho das suas primeiras oportunidades. Que são as suas primeiras oportunidades que vão fazer você crescer quanto profissional e se tornar realmente um especialista. Entendi. Então, meio que é como se tivesse um gatilho que dispara essa reação de medo e insegurança. Que geralmente é o quê? Quando você se depara com alguma coisa que é novo ou quando você se depara com uma situação em que você já teve uma experiência ruim com aquilo. Então, automaticamente vem o medo e a insegurança sobre essa situação. Isso é tão presente na vida de quem está começando porque quando você sai da faculdade, tudo é novo. Tudo é novo. A gente sai de um mundo das paredes da faculdade e entra em um novo mundo onde a gente não teve orientação do que fazer na prática. Quando o assunto é mercado ambiental, o que vai fazer a diferença não é as suas notas na faculdade, o que vai fazer a diferença não é a quantidade de diplomas que você tem, o que vai fazer a diferença não é o quão bom aluno você foi. O que vai fazer a diferença é o quão você sabe aplicar, qual o problema que você sabe resolver, qual o trabalho que você sabe executar bem. Então, isso é a mãe do medo e da insegurança de quem está começando. É se deparar com um universo totalmente novo, que a faculdade deveria nos orientar. A faculdade deveria nos orientar com relação ao que fazer, como funciona a prática, como funciona... Por exemplo, a gente vê disciplinas de licenciamento ambiental. Cara, mas a gente sai da faculdade sem saber como fazer um licenciamento ambiental. Então, é um conteúdo que muitas vezes, ao invés de ajudar, esse excesso de conteúdo faz atrapalhar a nossa carreira, porque a gente se sente confuso, se sente inseguro e com medo de fechar os primeiros trabalhos. Entendi. Qual foi as experiências que você teve, quando terminou a faculdade, e aí você teve que, de fato, entrar no mercado? Qual foi as experiências ruins e boas que você teve, e como é que você conseguiu contorná-las para que você conseguisse continuar crescendo e se destacando dentro do mercado? Cara, assim como a maioria das pessoas que estão assistindo essa live aqui agora, no Instagram, talvez a gravação desse vídeo no canal do YouTube, ou no Instagram... Ou no Spotify. Ou no Spotify, ou em outras mídias aí que a gente vai colocar. Eu também passei por todos esses obstáculos, o obstáculo do medo, da falta da insegurança, da falta de experiência, de não encontrar oportunidades. A gente vai falar, inclusive, sobre todos esses problemas durante esse aquecimento. Porque esse é o primeiro episódio do aquecimento para o treinamento especialista em licenciamento ambiental. Inclusive, vai acontecer de 1º ao dia 5 de novembro. Galera, a inscrição está na Bill. E eu passei por todos esses problemas. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho na prática do licenciamento ambiental foi para elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas em 2014. E eu me lembro que, quando eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho, eu me senti extremamente inseguro e com medo de não fazer um bom trabalho. Então, eu me lembro que, quando eu fui para o campo, eu cheguei em uma situação que eu fui para o campo para fazer o trabalho, para elaborar esse praje, para coletar esses dados no campo. E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer no campo. E o engraçado é que o empreendedor, a pessoa que me contratou, ele foi comigo para o campo. E eu tinha que, toda hora, estar ali tentando passar uma certa autoridade sem conseguir muito bem, porque, na verdade, eu estava extremamente nervoso. Eu estava sem saber como fazer aquele trabalho. O que realmente coletar é tanto que eu tive que retornar para o campo várias vezes. Por quê? Porque eu não tinha clareza de como fazer um trabalho desse na prática. E olha que recuperação de eras degradadas foi um dos temas que eu mais estudei na faculdade. Inclusive, foi o tema que eu fiz, que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso. Mas a ideia que a gente tem na faculdade é uma ideia muito teórica. E quando a gente parte para o campo, a coisa muda. E é isso que, muitas vezes, faz profissionais perderem oportunidades no mercado. E é por isso que eu decidi criar esse evento, para criar essa experiência prática, para mostrar a prática por trás de um trabalho de licenciamento ambiental, por exemplo, como esse que eu fiz desse prática. Então, nesse primeiro prática, eu errei muito. Eu mandei o estudo para o órgão, o órgão mandou corrigir vários pontos. E esses erros me fizeram entender o caminho para fazer um bom trabalho. Hoje, eu desenvolvi uma metodologia que me faz fazer excelentes trabalhos. É a metodologia que eu ensino para os meus alunos. É tanto que nós temos alunos que fizeram os primeiros projetos, os primeiros projetos já foram aprovados de cara, porque eles já pegaram toda essa bagagem de conteúdo prático. A grande chave é essa, é você desenvolver essa habilidade de transformar conteúdo teórico em conteúdo prático através de uma metodologia, através de um plano. É isso que diferencia um profissional que consegue entrar no mercado e um profissional que não consegue entrar no mercado. E através desse plano, os alunos estão conseguindo fazer os projetos, nem que sejam os primeiros projetos, mas são projetos excelentes. Então, foi o meu primeiro contato com o medo e com a insegurança. Eu me vi numa situação onde eu não sabia o que fazer. E a consequência disso foi que eu cometi vários erros e esses erros me fizeram criar essa metodologia que hoje eu ensino, que eu vou ensinar no treinamento especialista em licenciamento ambiental, que é justamente a prática por trás daquilo que você aprende. Como é que você executa esse conteúdo teórico? Então, tá. A gente falou um pouco sobre a experiência que você teve com esses dois pilares, que é extremamente normal. No momento do cara que está iniciando ali a carreira, você conseguiu mostrar que, de fato, é uma coisa que, querendo ou não, vai acontecer por conta do novo desse aspecto que a gente estava falando. Mas, pelo que eu percebi também, é que muitos desses jovens estudantes assim formados, eles confundem a palavra insegurança com estar perdido. A gente tem um remédio para quem está perdido. Para quem está inseguro, às vezes, a melhor opção é inseguro mesmo. Acho que a melhor forma de aprender a fazer é fazendo. Mas, existe um jeito mais coerente e mais efetivo de você conseguir fazer mesmo com insegurança e mesmo com medo, que é aquela ideia que eu estava falando que era sobre o GPS, ter o GPS. acho que você está precisando ir em uma festa e aí você não sabe onde que é a festa, nem como chegar na festa, você só tem um endereço. E aí, qual o melhor caminho que você faz para achar o caminho para chegar na festa? Colocando lá no Google Maps, né? Ou pedindo um Uber ou o Waze, que já vai direto. Então, ele vai te dar a rota, já dobra aqui, ali tem sinal, ali tem semáforo e tal, para chegar lá. às vezes você está até inseguro se aquele local é aquele local, de fato, mas você vai. as condições da estrada, como é que estão as condições do caminho, se é o caminho perigoso. Se você vai chegar mais rápido ou não, porque você não conhece o caminho, mas você tem um GPS. Então, mesmo inseguro, você vai, né? Então, assim, fala um pouco sobre isso e hoje, assim, qual é o GPS que você acha que é o mais ideal? E outro aspecto também é a questão de ambiência, né? A gente sabe, se você pegar talvez uma semente e que não casa com aquele terreno, você não adianta, ela não vai brotar. Então, o ambiente em que você está inserido também influencia muito no que vai acontecer na sua trajetória, né? Tá, inclusive também, isso tem, tá tudo, tá muito relacionado com a questão do medo e da insegurança, Sim. O que que, quais são os efeitos que causam o medo e da insegurança? A falta de orientação, a falta de saber como começar, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente não sai sabendo o que fazer. A verdade é essa, inclusive, se tiver algum estudante aqui assistindo essas gravações ou até nessas lives, isso é bem comum. A gente, quanto mais se aproxima do último semestre, das últimas aulas, mais confuso sobre o que fazer a gente fica. Daí a gente acaba indo por caminhos que são caminhos que eu chamo de caminhos tradicionais, que é procurar especializações, mestrados, doutorados, que é ficar, enfim, mandando vários currículos e se eu fosse esperar, se eu fosse começar a trabalhar esperando currículos, esperando alguém ler meu currículo, até hoje eu não tinha feito nada no mercado ambiental, inclusive, e a ideia é essa, porque esse é o caminho que nos é apresentado na faculdade. São esses os caminhos, são os caminhos tradicionais e isso faz com que a gente fique inseguro, fique perdido, faz com que a gente não consiga encontrar uma forma de atuar no mercado, como se a única forma de atuar no mercado fosse trabalhando para alguém, sendo contratado CLT, esperando alguma oportunidade acontecer, esperando algum concurso, e isso gera uma confusão e a consequência disso é que a gente fica perdido, confuso, com medo do que vem depois, de como começar. Então, qual é a melhor forma de você superar todos esses problemas, esses obstáculos, de modo que você consiga realmente começar a fechar seus primeiros trabalhos no licenciamento ambiental, por exemplo? É você ter um plano, é você conhecer um caminho, tá? O que deixa você perdido é a falta de um caminho, é a falta de uma orientação, porque uma vez tendo uma orientação, uma vez conhecendo o caminho, você consegue chegar até onde você quer, se é fechar seus primeiros trabalhos, se é, enfim, você consegue chegar no objetivo, é como o exemplo que você falou, você quer chegar num determinado local, você tem opção 1, você pega seu carro e tenta achar, e tenta achar, perguntando, pega informação ou outra. Outra opção é você colocar um GPS, é você saber onde é que é aquela melhor rota, entendeu? Então, são duas formas de chegar no mesmo local, das duas formas você vai chegar, só que a diferença é que em uma, você chega muito mais rápido, você chega de forma muito mais eficiente, e outra, você chega de forma muito mais difícil, muito mais incerta, muito mais arriscada, talvez você demore muito para chegar, talvez você desiste de chegar nesse local, antes mesmo, no meio do caminho, que você achou longe demais, que você achou que você não ia encontrar, você não ia achar esse local que você quer ir, por falta de um GPS, por falta de um passo a passo. Então, mais uma vez, por isso, esse foi um dos principais motivos que me fez criar o treinamento especialista em licenciamento ambiental, porque no treinamento especialista em licenciamento ambiental, eu vou mostrar exatamente o caminho para você conseguir superar o medo, superar a falta de segurança, e superar a falta de orientação que você não teve na faculdade, e conseguir fechar seus primeiros trabalhos como um especialista em licenciamento ambiental, porque através do licenciamento ambiental, você pode sim fechar seus primeiros trabalhos e começar a atuar no mercado ambiental de forma remunerada. Isso é o que eu acredito, porque há sete anos consecutivos eu atuo nessa área, e eu já ajudei mais de duzentos alunos, duzentos profissionais ambientais, estudantes e profissionais ambientais desinformados a entrarem nesse mercado. Então, esse é um dos principais motivos que eu criei esse evento, inclusive é um evento que vai ser gratuito e online, que vai acontecer de 1º a 5 de novembro, então a gente está bem próximo, faltam hoje. No momento que eu estou gravando essa live, esse podcast, hoje é dia 15 de outubro, faltam 17 dias para esse evento, e você pode se inscrever aqui na descrição, se você estiver vendo pelo Instagram, você pode se inscrever no link da bio do Instagram, e é justamente esse GPS que eu vou oferecer nesse evento. Então, se você quer encontrar o caminho para fechar seus primeiros trabalhos e atuar no licenciamento ambiental de forma remunerada, você está convocado para participar desse evento. É, uma das coisas legais também de se falar é que dessa maneira do GPS e também uma coisa que a gente vai ter que vai ser muito importante lá. Deixa eu voltar aqui rapidão. A câmera fechou de novo. Então, galera, que está ao vivo aqui no Instagram, vocês estão... O áudio cortou, voltou direitinho, galera? Falem aí. Ainda continua? Muda o áudio? Muda o áudio? Muda o áudio? Muda o áudio? Vocês estão me ouvindo bem, galera? A Mora de Souza colocou que está perfeito. Então, o áudio está legal, né? Houve um pequeno problema na câmera novamente. A gente já consertou. E vamos voltar aqui novamente, tá? Galera, para vocês que estão vendo a live meio quebrada, a gente está gravando, tá? A gente vai editar direitinho e vai disponibilizar essa live no YouTube, Aí é só o making of, né? Aqui vocês estão acompanhando o making of, os parte 2 da gravação. E vocês também estão tendo a oportunidade de ter acesso em primeira mão a esse conteúdo e também tirar as dúvidas de vocês, a gente interagir se vocês quiserem conversar, tá bom? Show! Vamos aqui. Um, dois, três e... Show de bola para... Uma das coisas também que é bom salientar é que fora o GPS vai ter comunidade. O que significa comunidade? A mesma é a tradução daquela palavra que a gente estava falando sobre ambientes. Você está num local que é propício para você chegar onde você, de fato, quer chegar. E é aquele conceito também que a galera fala e que eu acho importante que é se você quer ir longe, você... Você quer ir rápido, você vai só, mas se você quiser ir longe, você vai acompanhado, né? Então, você não vai estar só lá, né? Às vezes você está dentro da sua casa e você está com um pensamento sobre o seu futuro e seus pais estão com outro pensamento sobre o seu futuro. Às vezes você está, de fato, até na sua escola com seus colegas e eles têm outro pensamento de futuro e você tem um pensamento A e eles um pensamento B. e isso acaba, de uma forma ou de outra, às vezes lhe frustrando, às vezes lhe tirando você da rota que você queria. Então, quando você está num ambiente em que as pessoas pensam com o mesmo destino, você consegue ir com mais potência, né? Exatamente. Quando você está num ambiente onde as pessoas têm o mesmo objetivo, estão ali focados em chegar em um determinado ponto em comum, falam a mesma língua, as chances são que você consegue atingir seus objetivos de uma forma muito mais rápida, né? Então, inclusive, isso é uma realidade da maioria dos profissionais ambientais, a falta de apoio. Isso é um problema que eu passei na minha época de estudante recém-formado e que muita gente também passa. Porque, muitas vezes, nem a gente, quando está recém-formado e quando está na faculdade, consegue explicar o que a gente faz. Quantas vezes alguém não me perguntou o que o engenheiro ambiental faz, por exemplo, e eu não sabia responder. Então, acaba que isso gera um desconforto muito grande e a insegurança ainda aumenta, o medo ainda aumenta, né? Você começa a pensar em fazer outro curso, você começa a pensar que o problema é a área ambiental, quando, na verdade, não é a área ambiental. E o interessante nisso é que quando você está num grupo onde você está perto de pessoas da área ambiental também, pessoas que, assim como você, querem crescer, pessoas que, assim como você, querem encontrar um caminho, querem se dedicar para encontrar um caminho para fechar seus primeiros trabalhos e realmente atuar na sua área de formação, os resultados fluem mais rápido. Porque você está dentro de uma comunidade, você está dentro de uma equipe, é como um trabalho, comparar um trabalho que você faz sozinho com um trabalho que você faz em equipe. Quando você está na faculdade, você forma a sua equipe, as pessoas que você gosta de trabalhar, o resultado é muito melhor do que se você fizesse aquele mesmo trabalho sozinho. Porque são pessoas interagindo e trabalhando para o mesmo objetivo. Então, as chances são que aquele trabalho vai ficar muito melhor. Por que os trabalhos dos projetos ambientais geralmente são feitos em equipe, são multidisciplinares? Porque quando a gente trabalha em equipe, quando a gente tem pessoas envolvidas naquele mesmo processo para chegar naquele mesmo resultado, o trabalho tende a ser muito melhor, tende a ser muito mais eficiente. e dentro do treinamento especialista em licenciamento ambiental, essa é a cultura, essa é a ideia que a gente vai implementar também. Porque lá a gente vai ter uma comunidade, lá nós vamos ter grupos exclusivos somente para quem está inscrito no evento, lá nós vamos ter materiais que vão ser disponibilizados somente para quem está inscrito no evento, que é gratuito. Então, a gente tem grupo no WhatsApp exclusivo, tem grupo no Telegram exclusivo, a gente tem canais onde somente a galera que está inscrito no treinamento especialista em licenciamento ambiental vai receber, inclusive sorteios de materiais, oportunidade de fazer projetos juntamente com a minha empresa. Então, tudo isso eu criei para a gente também ter essa ambiência, para você sair talvez de um ambiente onde as pessoas não te entendem, onde as pessoas não te estimulam, onde as pessoas não entendem, não conversam a mesma língua que você e entrar num ambiente onde vão ter pessoas de todo o Brasil que vão falar a mesma língua que você, que vão estar ali focados em atingir objetivos parecidos com os seus e a tendência é que você vai conseguir chegar nesse objetivo de fechar seus primeiros trabalhos, atuar no licenciamento ambiental muito mais rápido. É isso aí. Legal, a gente chegou no final do nosso bate-papo, a gente aprofundou muito em como vencer o medo e a insegurança de entrar, dar o seu primeiro passo, na carreira de licenciamento ambiental. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link para você se cadastrar no evento está aqui na descrição, na parte de baixo. Quem estiver assistindo pelo Instagram e ainda não se inscreveu, está no link da bio, né? Está no link da bio. Está no link da bio. Então, quem estiver assistindo aí no Instagram, manda um direct falando se gostou, se não gostou.